Oi pessoal, estamos de novo aqui, Projeto Integrador pela Licenciatura, e o tema dessa quinzena é resolução de problemas. Esse é um dos temas propostos nessa disciplina, e eu queria conversar com vocês a respeito desse tema, que é, na verdade, amplo, ele é objeto de várias possibilidades para a sala de aula, pode ser para a interdisciplinaridade, para a contextualização, é um tema bem amplo, uma estratégia bem promissora. E para falar desse tema, eu convidei a professora Lourdes Onuchic, ela é uma professora aposentada, e a gente foi até Rio Claro, na Unesp, para conversar com ela. Espero que vocês gostem da entrevista. Transcrição e Legendas por Quintena Coelho